Se o nosso coração é um músculo, ele pode se cansar como qualquer outro músculo do nosso corpo? Interessante, hein? Quem mandou essa pergunta foi, deixa eu ver aqui, analisando Gilmar. Gilmar Lopes, de Sítio Novo, Maranhão. Poxa, um abraço, Gilmar, pra você aí, viu? Adriano, o único músculo do corpo que não cansa é a língua. Já ouvi falar muito disso. Mas o que eu quero saber é sobre o coração. Ele também é um músculo. E eu quero saber se ele cansa também. Bora saber. A resposta é sim. Os nossos corações, aliás, nosso coração, né? Só temos um. Nosso coração, sim, pode se cansar. Inclusive, ele realmente é um músculo. Agora, desmitificando uma coisa. A língua é um músculo, mas completa de outros músculos, né? Então, ela cansa, sim. Eu, por exemplo, quando fico gravando vários vídeos sequenciais, quando eu termino, meu Deus do céu, não aguento falar mais não. Tanto que eu já falei. Enfim. Mas o coração se cansa. E por incrível que pareça, os nossos corações vão se cansar por três fatores principais. Primeira, situações que a gente faz uma alimentação. Comendo muita besteira, muitas coisas gordurosas, com colesterol alto, vai fazer com que o nosso coração trabalhe mais forçado. Então, isso é um ponto negativo. Falta de exercício. Se a pessoa não se exercita, o coração não tem o costume de se exercitar. Então, ele vai ficando cansado. E o terceiro é o estresse. Se você é uma pessoa que sofre de estresse constante, isso vai afetar o seu coração. Sinais de que o seu coração está cansado. Você vai ficar muito fadigado, ou seja, muito cansado. Você não vai ter muitas condições de fazer exercícios, porque seu corpo não te dá essas condições. Você fica meio desanimado para fazer. Você vai ficar com muita falta de ar. Propenso a ter desmaios. Então, tudo isso são causas de que o seu coração não está legal. Porque está meio cansadão. O ideal para você trabalhar, então, o seu coração é se alimentar bem, fazer exercícios físicos e se ficar livre de estresse. São as coisas principais que você vai ajudar o seu coração a ficar sempre bom. Sempre em ótimas condições. Eu preciso fazer exercícios também. Meu Deus do céu. Que dia que eu faço exercícios? Que dia que dá tempo? Ai, meu pai.